Vamos também falar do petróleo, que também se valorizou. O petróleo Barril Brent chegando de novo aos 80 dólares. O petróleo realmente começa a buscar de novo aquela região dos 100 dólares. Começa um novo movimento que pode levar até aquele patamar. Vamos lembrar aqui que no início da guerra da Ucrânia, o petróleo chegou a bater 130 dólares, um movimento bastante especulativo também, puxado nos contratos futuros, que levou o preço do dólar rapidamente para aquele patamar. E aí depois veio a correção daquele movimento, que levou o petróleo de volta para os 100, naquele patamar entre 100 e 95 dólares o Barril. Mas o que aconteceu? Nesse período, o Banco Central Americano passou a subir juros, o dólar passou a se fortalecer, e o preço do petróleo cotado em dólar passou a cair mês após mês e foi realmente buscar patamares bem baixos. E esse movimento parece que está acabando. Estamos vendo o petróleo voltar bem rápido para aquele patamar que estava. Deixa eu ver aqui qual foi a mínima do petróleo Brent nesse período. A mínima foi em torno de 70 dólares, ou seja, do fundo, o petróleo já subiu cerca de 15% e esse fundo foi feito em fevereiro deste ano. Então temos aí um caminho que pode levar o petróleo de novo a 138 dólares o Barril. Interessante a gente comentar sobre o petróleo é que eu vi uma foto recente numa matéria nos Estados Unidos sobre as reservas americanas e hoje a capacidade da reserva americana, chamada de SPR, onde o governo americano estoca o petróleo de forma emergencial para emergências, O Biden está utilizando isso para combater a inflação, então está vendendo o petróleo da reserva para baixar o preço de qualquer maneira. Então hoje o volume de petróleo que está estocado pelo governo americano corresponde a um terço do montante total. É o volume mais baixo desde 1983. Ou seja, o Biden realmente está usando a máquina do Estado para tentar forçar a inflação para baixo e para tentar a reeleição no ano que vem. E eu venho acendendo o alerta que em algum momento o governo americano vai ter que repor esse estoque. E no momento que o governo americano voltar a ser comprador, esse petróleo vai ganhar muito mais fôlego. Então a produção no mundo continua bastante baixa, existe ainda a demanda, não é uma grande demanda, mas também não existe uma grande produção. Então esse preço pode voltar a 100 dólares o barril muito rapidamente. E isso, meu amigo, significa mais inflação, mais alta de preços, já que o petróleo acaba... E aí, curtiu o vídeo? Esse trecho foi retirado do meu podcast, o Lioncast, da comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro que recebem todos os dias conteúdos como esse. Para você ter acesso a esse conteúdo completo, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e faz a sua assinatura. Te vejo lá.